Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o FIFA 17, nosso modo jornada, The Journey aí. Sendo jogador do Aston Villa, estamos na segunda divisão, emprestados pelo United, certo? Estamos aqui já com 70 de overall, estamos na primeira colocação da Championship, né? Que é a segunda divisão da Inglaterra, então estamos bem, encaminhando bem aí a classificação do Aston Villa para a Premier League, que é o meu maior objetivo, pra falar a verdade, né? Treininho de pênaltis, treininho de pênaltis. Pênaltis é uma coisa que no FIFA eu ainda não manjei muito não, hein? Cobrança ali na segurança, não manjei muito de... Olha aí, te dá pra fora, hein? Mas assim, tem muita gente que reclama desse sistema de pênaltis, mas eu gostei bastante, cara, porque dá liberdade pra você escolher exatamente pra onde você quer que a bola vá, né? Porque a bola vai muito no alto, bem rasteiro, no cantinho, assim, a média de altura, né? Então, acho que foi um sistema bem legal. Só que sem as setas já é muito complicado, cara. Você precisa bater muito pênaltis pra se acostumar. Olha lá no ângulo, hein? Tá bom. Tirei B? Acho que foi B, né? B tá ótimo. Vamos lá, então, pro nosso primeiro jogo contra o Cardiff City. Molton Road, fora de casa, né? O jogo pela F.I. Championship, segunda divisão da Inglaterra. Estádio, mais uma vez, eu não canso de falar. Os caras fizeram um bom trabalho aqui na Inglaterra. E eles têm que expandir, né? E aí tem que expandir pra outros países também, né? Essa ambientação legal aí da segunda divisão, terceira divisão na Inglaterra. Acho que é na Itália, na Espanha, na Alemanha, né? Seria legal. Então vamos lá que a bola vai rolar pra mais um jogo do menino Hunter aqui com o Aston Villa. O Williams tá a posto aí pra rolar a bola, nosso parceiro. Então vamos. Isso na frente, belo passe. Tô sozinho aqui, gente. Passe lá na frente. O Williams fez o pivô, conseguiu o giro, bateu pro gol na trave! E o Williams! Começando bem os trabalhos. A dama. A dama voltou, né? A dama que fez gol no último vídeo. Belo passe. Vamos, Williams. Isso, garoto. Foi dentro da batida de canhota ali. Foi uma batida seca em cima do goleiro. Boa, Grunin. Belo passe. Vamos trabalhar a bola. A dama. Acelera, a dama. A dama. Foi dentro a dama. A dama tá com confiança. Voltou a confiança do Adama depois do gol. Quebra ele. Meus volantes... Cara, os meus volantes são muito fracos, cara. Os meus volantes, eles ficam olhando, cara. Olha isso. Impressionante. Impressionante a lerdeza deles. Williams. Se mexe, Williams. Olha o drible, hein? Vamos dentro. Williams. Um, dois, hein? Um, dois. Devolve. Isso. Eu vou dentro. Eu vou dentro. No chute em cima do goleiro. Williams. Chega. Boa, garoto. Tentou. Tá bom. Bora, dama. Segundo tempo já. Roma, dama. Em cima, Williams. Isso, garoto. Bate de canhota. Bola passa perto. Tá esquentando o gol do Aston Villa. Pra que dois? Pra que dois? Olha o goleiro. O goleiro tá ligado, hein? Pra que dois, cara? Bora, Grunin. Na frente, Grunin. Isso. Um giro aqui. Batida pro gol. Firme. Hunter. Abriu o placar pro Aston Villa. Faz a festa da torcida. O menino Hunter tá calibrado, hein? Tá calibrado esse pé dele. E batida firme de fora da área. Passe do Greilich. Ele fez o pivôzinho, né? Ele fez o giro. E bateu firme. Um a zero. Um. Calma. Tô com o giro aqui. Passe pra ser na frente. Vai. Só aproveitar o Ash hoje. Devolve. Devolve. Devolve a bola. Boa, garoto. Tá bom. Tá bom. Bela batida. Ai. Não. Se eu tivesse matado essa bola. Fim de papo. Vitória mais uma vez por um a zero. Placar magrinho. O time não consegue replicar os jogos aí com mais de um gol. Tá difícil. Mas o importante é a vitória. O importante é a vitória. Um a zero pro time do Aston Villa. Em cima do Cardiff City. Mantendo a ponta da tabela. Alex, bem feito por descorrer o gol de ganho. O que estava indo pela sua mente quando você viu isso entrar? Qual foi a sensação? Feliz pela vitória do time. Sempre é bom recompensar a fé do professor no time. É uma sensação incrível. Eu não posso mentir, Karen. Isso foi incrível. Eu só não posso descrever o brilho quando o gol atrapalha no meio do net. É uma sensação incrível. E, claro, parece muito bom ter os três pontos também. A tática de equipe pareceu perfeitamente set up para lidar com a oposição hoje. Algum pensamento sobre isso, Alex? A tática foi boa. A tática foi boa. Ele vai perguntar ao professor. Os jogadores seguiram um esquema tático. É. Sim, eu acho que o Gaffer realmente envelheceu a forma que ele se tornou para jogar hoje. Eu acho que nós fizemos isso muito difícil para a oposição ali. Então, sim, tudo crédito a ele. A sua equipe consegue trazer um ganho importante hoje. Uma palavra sobre clinch a vitória. A vitória foi importante. Muito importante. Tivemos um ótimo entrosamento na partida. O professor preparou bem o time. Bastante treinamento e concentração. A vitória é importante. Os caras mal tiveram ataque durante o jogo. Então, o time foi muito bem hoje. A equipe realmente está se juntando hoje. E nós estamos seguindo as táticas de gaffer como unidade. E nós todos sabemos nossos roles, o que faz isso um pouco mais fácil de executar na pique. Se nós pudermos fazer isso, eu acho que nós vamos encontrar que ganhamos mais often e que ganhamos. Obrigado, Alex. Obrigado. Vamos então para o nosso segundo jogo direto contra o Sheffield Wednesday. Acho que é assim que se pronuncia. Sheffield Wednesday. O Wednesday, que é um time aí também que está brigando para subir para a primeira divisão da Inglaterra. Eu acho que eles estão no terceiro colocado, segundo menino, na terceira colocação da tabela. Então vai ser um jogo complicado. Vai ser um jogo difícil. A gente tem que manter a concentração porque o time não está conseguindo jogar muito bem. Não está conseguindo fazer gols. Então é muito importante a gente não vacilar nesse jogo, cara. O confronto direto lá em cima. O pau come. Felipe Melo. Olha lá. Não é aquele, né? Um outro Felipe Melo. Olha o cruzamento. No primeiro pau, meu goleiro. Ah, não. Aí não, né, meu goleirão? Os caras estão jogando bem. Os caras estão jogando bem. 10 mil de jogo já está 1 a 0. Olha o cruzamento. Na marca do pênalti. Os caras estão jogando bem. Tem que manter a tensão, time. Vai. Isso, devolve bem. Isso, garoto. Vamos fazer a tabela? Bela bola. Bela bola do Williams. O empate saiu. Williams faz o gol do Aston Villa. Deixa tudo empatado. 1 a 1 aqui num grande jogo. Um jogo bom aqui. No topo da tabela. 1 a 1 Aston Villa e Sheffield. 25 minutos. Jogo franco. Jogo aberto. Os dois times atacando. Aí tem que quebrar logo, cara. Fica sempre 2 ali na marcação. Olha lá. Bola na área. O gol do Sheffield. De cabeça, Flasher faz o segundo gol. Vai comemorar com a torcida que está quieta. Belo gol do Sheffield. De cabeça, de muito longe, surpreendendo o meu goleiro. Bora, dama. Bora, dama. Hoje é jogo pra gente se provar, dama. Hoje é jogo pra gente se provar. Boa, Iednak. Gardner. Trabalha, Gardner. Iednak. Isso, garoto. Iednak. Não, Iednak. É boa. Graylish. Graylish. Defendeu. Bateu fraquinho. Vem. Isso. Vou lá dentro. Vou lá dentro. Passa lá. Passa lá dentro. Passa lá dentro. Só vai. Só fazer agora. Agora é só fazer. Cruzada e Iednak. Faz um gol de empate. Que loucura da torcida. 2x2 com o Sheffield. Que jogaço até aqui, cara. Iednak. Que passe do Hampton. Bola na frente. Iednak bateu cruzada e firme. 2x2. Boa, garoto. 1x2 aqui. 1x2 aqui. 1x2 aqui e vem vim. Ai, Williams. Calma. Calma, Grealish. Grealish. Williams bate de primeira. Defendeu o goleiro. Que batida do Williams. Com classe, né? Ele não foi com força, não. Foi com jeito. Olha lá. Que batida maravilhosa. Tem que apertar, cara. Tem que apertar com os caras quando vêm pro ataque. É perigo de gol. Tira. Olha aí. Tô falando, cara. Cobrança de falta. Cobrança de falta. Meu Deus, cara. Pudiu. Pudiu. Faz o terceiro gol do Sheffield. 3x2 em um baita jogo. Tira daí. Boa, goleirão. É agora. Ih. Vambora. É agora o contra-ataque. No pé do Hunter. Botou na frente. Vai embora o menino Hunter. Botou na frente. Vai embora. Vai pedir aqui a passagem. Já pediu a bola. Teve. Bola nele. No gol. Não acredito. Que isso? A dama. Westwood. Ih. Não, não, cara. Tira a bola do meu pé. Boa, garoto. É batida cruzada. Hunter. Empata o jogo novamente. Um jogasse do topo da tabela. 3x3. Aston Villa contra o Sheffield. O Agnes Bay. Hunter faz o terceiro gol da batida. Prime de canhota ali. Ai, ai, ai. Lá vem os caras, hein. Ah, tava impedido não, juizão? Quase que fez pênalti. Ai, meu goleiro. Boa, boa. Minha defesa. Tira essa bola daí. Chuta pra frente. Ai, ai, ai. Lá vem os caras de novo. Calma, juizão. Ai, ai, ai. Vai dar. Boa. Fim de jogo, cara. É um baita jogo. Um baita jogo. Por essa eu não esperava. Falar pra vocês que por essa eu realmente não esperava. Um belo jogo contra o Sheffield. O Agnes Day. O Agnes Day. Eu acho que é assim que pronuncio o nome do time. O time que tá em terceiro colocado aí da tabela. Mostrando aí um bom futebol hoje. Gostei. 3x3. Acho que foi um dos melhores jogos que eu já joguei até aqui, né? Teve vários bons com o Austin Villa. Mas esse também foi bom demais. O que passa na cabeça do menino Hunter? Eu não joguei sozinho. Não fui o único a merecer o prêmio. Mais um passo. Gostei. E eu acho que minha performance realmente fala para si mesmo. Minha objetivo é ser um jogador de top de jogo nessa liga. E... Esse é só um passo por caminho. Um gol para você hoje, Alex. Conte-nos sobre isso. Gol importante, né? Gol do empate aí. Do 3x3, né? Gol muito importante do menino Hunter. É isso aí. Ai, cara. Pergunta difícil, cara. Pergunta muito difícil. Of course, we'd rather have the 3 points, but I think our approach was sound. We prep well during the week, but, like, on the day, we just like that cutting edge. I'm sure the gaffer will have us doing extra sprints during the week. That's all, Alex. No problem. Vamos que vamos. Mais um treino de finalização para melhorar o nosso menino Hunter aí. Bela cobrança. Bateu ali na... No alvo. Oh, mais uma, hein? Eu falei, né? Falei no último vídeo até que na questão de finalização eu não estou sofrendo aqui com o Hunter, não. Finalização dele está boa desde o começo, né? Batidas boas na bola. Só eu falar, né? Um pouco mais de força. Boa, garoto. Foi A, né? Esse aqui foi A tranquilo. Acho que dá até para fazer outro. Foi um A tranquilo, um treino rápido, dá para fazer um outro aí, né? Vamos lá, mais um treininho de finalização. Esses aqui são legais. Tem que tirar do goleiro legal, ó. Tá vendo? Mano, essas batidas aqui não é qualquer um que dá, não, velho. Ó. 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 Não é qualquer um que dá essas batidas, não. Se bem que esse goleiro também, né? Olha isso. Batidas secas ali, com bastante curva, do Hunter. Só gol até agora, hein? Olha que batida maravilhosa. Olha só, velho. Ainda não acertei o alvo, não, mas... Tá bem. Boa, só falar. Boa, Hunter. Ih, daqui é difícil, hein? Daqui é difícil, meu Deus. Que golaço. Boa, garoto. Excelente. Só batida seca. Ih, daqui é complicado. Hum, na trave. Tá bom. Vamos lá para mais um jogo da Championship contra o Huddersfield. Será que é assim que se pronuncia o nome desse time? Huddersfield. Não sei. Jogo fora de casa. Jogo para a gente vencer. Empatamos na última rodada. Estamos já com emoção. A gente estava só a seis pontos, se eu não me engano. Seis ou sete pontos de vantagem para o segundo colocado. Só sobem dois. Então, assim, complicado. A gente tem que vencer esse jogo aqui. Tem que fazer pontos. Tem que vencer. O empate... Nem um empate vai ser interessante para a gente nesse jogo, cara. Sério. Nem um empate. Tem que vencer nesse jogo. O time toca a bola. Belo passo. Vai. Boa, garoto. Tá em condição legal. Tá em condição legal para fazer o gol. Belo passo. Vambora. Jogada rápida. Devolve. Isso, bela bola, garoto. Batida para o gol. Hunter. Hunter. Faz um a zero e errou ali na hora de fazer com o coração, né, mano? Um a zero. Eu acho que eu vi lá. Olha que jogadinha com o Daniel Williams, ó. Excelente. Está bem. Belo e excelente bola, garoto. No ponto futuro. Batida seca do Hunter. Vambora. Vamos dentro. Vamos para o drible. Estou sozinho no meio de geral aqui, gente. Meu Deus. Ô, juizão. Você falta para cartão vermelho. Me ajuda aí. Não, 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 não. Para vermelho. Ah, bom. Porra, carrinho criminoso desse por trás, velho. Tommy Smith. Olha aí. Vamos ver no replay. Lá no meio de campo, cara. Meu Deus. Numa dessa lesiona o mito, né? Vamos, Green. Botou na frente, hein? Gostei de ver. Vai rolar o cruzamento? Vai rolar o cruzamento? Fim de papo do primeiro tempo. Não teve muitas oportunidades, não. Mas o importante é que a gente fez um a zero. Tem que manter o resultado. A torcida faz a festa fora de casa. Está acompanhando bem o Aston Villa. Rápido. Isso, acelera. Williams. Boa, Williams. Excelente. Acelera. Passe, passe. Isso, garoto. Que bela bola do Williams na frente para o Hunter para fazer o segundo dele. Hunter faz o segundo gol no segundo passe do Williams. Essa bíblia de ataque está dando muito certo. Faz a festa da torcida do Aston Villa. Finalmente, 2 a 0, né? Sabia, ganhando o jogo de 1 a 0. Finalmente, dois gols do Hunter. Tem que devolver o passe para o Williams agora, né? E esse, né? Que belo passe para a dama. A dama. Ai, a dama. Demorou muito, cara. Essa passada que tu deu aí. Atrasou o ataque, né? Deu mole. Belo passe. Vambora. Opa, pisei. Vou dentro. Não, não. Ai, peguei. Ai, não. Era o passe. Desculpa, me empolguei. Me empolguei. Boa, garoto. Matou no peito. Isso. Botou na frente. Só vai. Só fazer, Graylis. Graylis. Na trave. Ai, Graylis. Ai, Graylis. Dá tempo, dá tempo. Ai, não dá tempo. Fim de papo. Vitória do time do Aston Villa. Fora de casa. Excelente vitória. A gente estava precisando aí dos três pontos, né? O time jogou bem. Duas assistências do Williams. Dois gols do Hunter. O time mostrando boa recuperação depois dos três atletas aí contra o Sheffield na última rodada. O time jogou bem. Gostei. Dois gols aí. Seis finalizações para o menino Hunter. Jogando bem aí no Aston Villa. Ela está à vontade demais com essa camisa do Aston Villa. Que é linda, né? Diga-se de passagem. Linda camisa do Aston Villa, né? Vamos lá. Vamos voltar para o menu. É isso aí, rapaziada. De volta para o menu. Eu estou vendo que o próximo jogo é pela Copa, né? Quanto o Swansea. Swansea ou Swansea? Swansea, se eu não me engano, né? Podem me corrigir aí nos comentários. Bom, galera. Já vou ficando por aqui. Já espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do The Journey. Se você gostou, não esqueça de fazer sempre aquela avaliação que é muito importante para o crescimento do canal, né? Com o seu like. Se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal e acione o sininho, né? Para você receber notificação de novos vídeos. Tem várias séries boas aí. E teremos também do FIFA 18. Valeu? Fui! E aí E aí E aí Obrigado.